E talvez uma péssima notícia para quem não gosta muito de propagandas em vídeos Tem gente que acha que incomoda bastante e assim vai Lógico, eu acho que tem muita propaganda que é bem invasiva e que deveria ser um pouquinho menor Mas a propaganda é importante para poder manter o conteúdo no ar Sem propaganda não tem como ter conteúdo na internet, isso é fato Mas a questão não é essa, vamos lá ao assunto, que é em relação ao Facebook Ele está trabalhando em um recurso novo de vídeos e agora os vídeos vão ter anúncios no começo Assim como funciona no YouTube e na Twitch TV, por exemplo A pessoa abre um vídeo e aí logo de cara já se depara com uma propaganda Não foi dito se vai ter um botãozinho para pular a propaganda depois de 5 segundos ou algo assim É bem provável que tenha, porque senão vai irritar bastante os usuários É interessante a pessoa ter a opção de assistir ou não a propaganda completa Eu acho que isso é bem importante, mas não foi dito nada até o momento Para quem não sabe, o Facebook hoje tem um formato de vídeo que possui propaganda no meio do vídeo Essa propaganda, na minha opinião, é mais irritante que a propaganda no começo Porque no começo você não começou a assistir nada do vídeo, você não se interessou tanto assim pelo conteúdo ainda No meio, na minha opinião, você já está ali interagindo com o vídeo, já está consumindo aquele conteúdo E do nada aparece uma propaganda bem desanimadora Então no começo, na minha opinião, é melhor Só que ele disse o seguinte, o Facebook disse que essas propagandas no começo vão funcionar na aba Watch Que é uma aba somente para vídeos Os vídeos que aparecem no feed vão continuar tendo a propaganda no meio normalmente E é melhor que você pode acompanhar no meio do vídeo E até amanhã, até amanhã! E aí